A MSC Cruzeiros divulgou o novo protocolo de saúde e segurança a bordo de seus navios. Em agosto, a companhia voltou a navegar nas águas do Mediterrâneo com uma MSC grandiosa e a temporada brasileira de cruzeiros segue confirmada, com navegações iniciadas a partir do fim de outubro deste ano. A MSC foi a única companhia de cruzeiros a confirmar temporada para 2020 e 2021 no Brasil. Seguindo as diretrizes dos órgãos de saúde, todo o procedimento de embarque nos navios foi reformulado. Agora, antes de entrar no terminal, os hóspedes têm a temperatura corporal conferida e, nesse momento, os viajantes devem entregar o questionário de saúde previamente preenchido e realizar um teste suave para a Covid-19, aquele do cotonete. Todos os cruzeiristas irão receber uma pulseira que irá facilitar o rastreamento de contato e proximidade entre os hóspedes ao longo de toda a viagem. Além disso, as bagagens serão desinfetadas antes de serem levadas a bordo e novos métodos de limpeza, alguns deles com desinfetantes hospitalares, também farão parte da higienização das embarcações. A experiência a bordo do navio será um pouco diferente nesta temporada. Todos os hóspedes deverão vestir máscara facial nas áreas comuns das embarcações e terão a temperatura corporal medida diariamente. As piscinas e banheiras de hidromassagem estarão abertas e a programação de entretenimento também será mantida, só que tudo com capacidade reduzida. Quanto à alimentação, um novo sistema de buffet será empregado em todos os navios. Os pratos serão servidos por funcionários conforme o desejo do passageiro. Outras mudanças são a redução da capacidade de hóspedes, a limpeza reforçada e uma possível restrição a hóspedes com doenças pré-existentes. A NSC Cruzeiros desenvolveu um plano de contingência, com centro médico equipado e cabines de isolamento para pacientes suspeitos de Covid-19 e pessoas próximas. Recentemente, os olhares se voltaram para uma companhia de cruzeiros norueguesa que, na retomada dos cruzeiros no início de agosto, foi obrigada a suspender novamente as operações por conta de surtos de Covid-19 em dois de seus navios. Desde março, segundo dados da Universidade John Hopkins, foram registrados 3.047 casos e 73 óbitos causados pela Covid-19 a bordo de transatlânticos pelo mundo. Cerca de 55 navios foram impactados pela propagação do novo coronavírus. E você, concorda com a confirmação das operações da MSC Cruzeiros aqui no Brasil? Você vai fazer algum cruzeiro? Conhece alguém com plano de navegar ainda durante a pandemia? Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto e envie esse vídeo para quem você acredita que vai gostar desse conteúdo. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber mais dicas e notícias de viagem. Aqui do lado eu tenho duas playlists cheias de informação. O meu nome é Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!